Você aí! Se lembra do atacante, o William José? Apesar de ter feito grande parte da sua carreira na Europa, o William José chegou a atuar por grandes times do futebol brasileiro. Revelado pelo Grêmio Barueri, ele apareceu mesmo para o cenário nacional quando assinou com o São Paulo em 2011, no Brasil. Além de passar pelo São Paulo, ele jogou também pelo Grêmio e pelo Santos, chegando a atuar ao lado de Neymar. Surpreendendo muita gente, o William José foi em 2014 fazer carreira fora do Brasil. Começando pelo Real Madrid B, se consolidou no futebol espanhol, onde atuou por Zaragoza e Las Palmas, até viver a melhor fase de sua carreira pela Real Sociedad, onde teve 62 gols marcados em 170 jogos. Passou ainda pelo Wolverhampton na Inglaterra, mas sem o mesmo destaque que teve na Espanha. Hoje, aos 31 anos, o William José está jogando pelo Real Betis.